O prêmio da noite é estarmos aqui na barbearia, conhecendo gente maravilhosa, gente de primeira qualidade. Norma, essa tua amiga, quem é? Renata Louro, uma especialista em cuidar dos dentários, tá? A mulher que cuida dos sorrisos. Então vamos conversar com a Renata Louro. Prazer, Renata, tudo bem? Muito jovem ainda? Mais ou menos, já estou uma balzaquiana. Olha só, Renata, você é linda, maravilhosa e Norma falou que o bom sorriso, você pode ajudar e muito, é isso mesmo? Isso mesmo. Nesse dia tão especial pro noivo, é importante que ele também esteja brilhando como toda festa. Então os dentes têm que estar todos clareados, trocar as restaurações de resina, porcelana. Então isso é importante pra foto ficar muito bonita, pra ficar um registro pra toda a vida. Hein, Renata? Eu acho que o trabalho, por exemplo, de uma festa, se faz a harmonia de toda a festa. Aí tem as pessoas que vão vir aqui, os profissionais que vão vir ornamentar, tem o pessoal do som, né? E o pessoal do sorriso, que é dos bastidores, né? Ela agora não está trabalhando. Mas é de fundamental importância isso que você está falando, a sua profissão, porque faz mesmo das pessoas o cartão de visita, é o sorriso, é isso mesmo, doutora? Exatamente, porque vai ficar registrado nas fotos. E olha só, esse conserto é geral? Fala um pouquinho assim da área técnica que você possa estar ajudando as pessoas que estão nos assistindo. Por exemplo, você é especialista numa coisa? É, sou especialista na área de estética, a gente chama dentística. Como as pessoas não sabem exatamente o que é dentística, então a gente fala estética... Só um minutinho, olha só. Dentística, eu mesmo não sabia, tá certo? E como eu não sei, talvez você que esteja nos assistindo aí também não saiba. Dentística é justamente a estética do sorriso? É, trabalha com as restaurações de resina composta, porcelana, clareamento, tudo que faz parte dessa estética dos dentes. Pois é, você está nos assistindo aí, olha só. A doutora é amiga da Norma, a Norma é nossa parceira e a Norma assina embaixo por ela. Nós agora também do Show do Gal estamos apresentando o que sabemos que é de grande competência. Doutora, e como é que as pessoas poderiam estar vendo a possibilidade de fazer um tratamento contigo? Eu queria que você deixasse aqui o nome do seu consultório e o contato. Bom, meu consultório fica no Barro Vermelho, na rua Dr. Guilherme Serrano, número 101. Chama Oral Centro e o telefone é 3225-8511. 3-225-8511. 3-225-8511. Guarde, galera, você pode estar vindo aqui na barbearia para dar o retoque do cabelo, da barba, dos pelos e com a doutora na boca. Ok? Vamos lá! Olha só! Continuando pela barbearia, nós estamos aqui no Triângulo das Bermudas, que é centro de vitória. E a barbearia aqui está fazendo uma festa maravilhosa e a Lê Chocolatier está presente, é isso? Com certeza! A Lê Chocolatier é presente sempre nos grandes eventos. Olha só, qual o seu nome? Cláudia. Ô, Cláudia! A Lê Chocolatier, eu tenho assistido várias publicidades, tenho lido sobre a Lê Chocolatier. Tenho um amigo também que faz um programa, que é o Espaço Jovem, né? É o Jorginho. Jorginho tem 16 anos, para mim eu me espelho nele, você tem a noção de tanta competência. Ele é um rapaz de muito talento. E ele está apresentando a Lê Chocolatier para todo o Espírito Santo, é isso? Com certeza! Vamos agora saber contigo, mostra para nós aqui o que são esses chocolates, de nomes, de composições. Esse é o tronco... Tradicional. Tradicional, puro chocolate. E tronco é o nome? É, tronco é o nome. Esse é o leite com menta, rama de menta. De menta ao leite, ok? E essa é o leite puro. Ao leite puro. Essa é branca, rama branca. Rama branca. Isso. Essa aqui é trufa de pimenta, chocolate com pimenta. Trufa de maracujá, que é o carro-chefe da Lê Chocolatier. Ah, é? É a famosa trufa de maracujá da Lê Chocolatier. Aí os copinhos para licor, né, ao leite e o copinho branco, de chocolate branco, que coloca o licor. Aí eu tenho licor de menta aqui e tem chocolate, avelã e anis. Os noivinhos, para personalizar, pode ser inscrito. As iniciais dos noivos. Olha, só dá para pegar aqui? Olha os noivinhos aqui. Vocês também já, por exemplo, se eu faço um pedido de 500, lembrancinha dessa, vocês confeccionam com as letras dos noivos? Se o cliente pedir, a gente confecciona, manda fazer com as iniciais dos noivos. A Lê Chocolatier faz isso? É, a Lê Chocolatier que faz. É um trabalho bem personalizado, né? É personalizado, é manual. Tem um artista lá que desenha, que é tudo feito, não é máquina, nada. É tudo manual. Galera, isso aqui é um artesanato em chocolate. Veja só, você que vai fazer sua festa inesquecível, não pode faltar Lê Chocolatier. Lê Chocolatier é um artista lá que desenha, não pode faltar Lê Chocolatier, não pode faltar Lê Chocolatier, não pode faltar Lê Chocolatier. Nós estamos agora aqui com mais uma amiga que está na barriaria, que é a Oda Ilza. Oda Ilza. Oda Ilza, já era conhecida do pessoal? Já, eu sou proprietária da Rosa Rosar, cama, mesa e banho. Olha só, então por exemplo, cama e banho é com você? Cama, mesa e banho é comigo, da melhor qualidade. Olha só, vocês estão nos assistindo, de repente não conhece. Fala um pouquinho, há quanto tempo você está com esse segmento? Bem, nós estamos vindo de Curitiba para cá, tivemos loja há 11 anos em Curitiba, e aí viemos atrás de qualidade de vida, né? Praia, família, vendemos lá e abrimos aqui, na rua Joaquim Lírio, 240. Olha só, a amiga veio do sul, que nós temos aí o sul como um dos melhores lugares de qualidade de vida do país, mas ela resolveu trocar, de onde veio do sul? Achei que é Curitiba. De Curitiba, olha só, a saúde Curitiba veio aqui para o nosso Espírito Santo, para a nossa vitória. E a nossa vitória tem melhor qualidade de vida do que Curitiba. Olha só, meu governador Paulo Artung, escuta essa daí, meu irmão. Cadê você, João? Tem que escutar essa, João, que é prefeito da cidade aqui. Um depoimento desse, você está enchendo a galera aí de orgulho. Enchendo a bola, né? Mas é verdade. É verdade. Tem de coração, você sente? Tem de coração, tem boas praias e eu tenho família aqui também, que é muito importante, né? Olha só, então é o seguinte, você priorizou, antes de tudo, a família, o bem-estar da família. A família, clima, praia, essas coisas, né? É uma capital ainda pequena, assim, por ser mesmo pequena o Espírito Santo? Exatamente, por ser pequena eu acho que oferece melhor qualidade de vida, né? Cidade menor, a gente, eu acho que se tem mais oportunidade. Apesar de que Curitiba não é uma cidade grande, né? E o segmento de cama e mesa, vocês já tinham isso lá? Já, nós tínhamos nossa loja no bairro do Batel há 11 anos. Com uma criantela maravilhosa. E aqui está há quanto tempo já? Aqui nós começamos em outubro. Estamos engatinhando ainda, né? Olha só, gente. Enquistando a sociedade, a mulher capixaba, né? Olha só, você que é mulher e é bonita e é querida pelo maridão, que gosta de coisa boa, que gosta de conforto e preço também, é lógico. E ela também, ela tem conforto, ela tem preço, tem que ter competência pra isso. E vai ter que estar conhecendo aqui, eu quero que você passe o nome da loja e o endereço, os contatos. A Rosa Rosá fica da rua Joaquilírio, 240. Rosa Rosá, Joaquilírio, 240. Lá você encontra tudo para o seu enxoval. A festa tá demais, show do gal é show de prêmios. Agora, o grande prêmio, a joia da noite, eu acho que estamos pegando agora. Qual o nome dessa moça linda? Sara. Sara, é modelo? Do Celebrity Noivas. Modelo, por isso sorriso. Fala um pouquinho do seu espaço lá, como é? O espaço é Celebrity Noivas, em Laranjeiras, né? Onde lá a noiva, ela passa o dia, ela faz massagem, banho de banheira. É um dia inesquecível pra noiva. Cíntia, vocês estão dividindo então o seguinte, dois espaços que vão ser complementares, né? Sim. Aqui, hoje, a barbearia que tá cuidando do noivo, fazendo o cabelo, fazendo a barba, os pelos. E aí, o Cíntia Noiva, o endereço da noiva é lá na Cíntia, no? É, lá no Celebrity Noivas, na rua Lima Barreto, número 41, Laranjeiras. E qual é o seu contato lá? O contato é 3328-4646-www.celebritynoivas.com.br Ok, galera, você que tá nos assistindo, e daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço.